O Ministério de Minas e Energia vai decidir nesta terça-feira, dia 15 de outubro, se adota ou não o horário de verão ainda este ano. Segundo o ministro Alexandre Silveira, a decisão é de urgência e precisa ser tomada esta semana para que os setores impactados tenham tempo de se preparar. Se houver risco energético, o horário de verão deve sim entrar em vigor. Caso não haja, aí deve ser avaliado o custo-benefício da medida para o país.